No capítulo anterior eu tentei vender duas fotos fantásticas para o Miro que registravam o fim da nossa aventura pela Transamazônica, mas eu não tive sucesso. Demos um pulinho na Fortaleza de Santa Catarina, onde o Miro pôde ser repórter por um dia mais uma vez. O meu amortecedor não teve conserto, mas no fim da história tivemos um final feliz. E é isso aí. Vamos começar nossa volta para casa. Cavalgando, 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 cavalgando. Nessa cidade está sinistramente tranquila. Eu dei uma voltinha na praia agora e a praia está interditada. Eu até pensei, falei, pô, é já sábado? Mas não, hoje é sexta-feira. Será que é feriado aqui? E eu não estou sabendo. A gente até retardou um pouco a nossa saída. Para não pegar a hora do rush, né, do pessoal ir trabalhar. Mas se pá, é feriado. Começando o nosso retorno oficial. Agora serão seis dias de tocada até São Paulo, capital. Vamos pelo interior de Minas e Bahia. É o trecho mais rápido. Porém, como nós temos um fluxo maior de caminhões e o meu amortecedor não foi consertado, eu separei pernadas menores. A gente vai fazer hoje 560. Amanhã a gente faz 370. Depois 500 de novo. Em média serão pernadas de 500 quilômetros até voltar para casa. Vamos, vamos abastecer. O primeiro posto já entra. Então vão ser pernadas pequenas. Se eu tivesse com o amortecedor bom, o plano era meter até uns 900. No último dia. Mas, cara, não dá. Ó, a moto só de frear ela já quica. O que que tá rolando aí, hein? Vocês tão devagar demais. Tão no celular? Meu amigo, Lady Morph. A fila do lado sempre anda mais rápido que a sua. E não adianta mudar de fila, porque a regra não muda. Mas aí, ó. A galera fica no WhatsApp. Ó lá. Tá no celular. Nem vê o trânsito andar. Hoje em dia, vou falar pra você que 80% do trânsito é a porcaria do celular. Ai, ai, ai. Vida moderna. Vida moderna. Eu trabalhei muitos anos em TI. Desenvolvendo sistema. Desenvolvendo web. E a gente brincava dizendo que a informática veio pra solucionar problemas do homem que ele não tinha antes do advento da informática. É criar um sistema pra arrumar um sistema. Puta la vida. Ô tio, pega aí pelo lado, aí, ó. Vai lá, vai lá. É, não é feriado não, bro. Estamos no rush. Aqui é a Triumph. PG Prime. E vamos pôr gasolina. Opa, tá aqui mesmo. Opa, tudo bom? Conhecidíssimo na cidade. Vamos embora. Vamos começar a nossa viagem de volta. É isso aí, João Pessoa. Tenho que voltar, hein? Voltar pra fazer turismo. A gente conseguiu ir ali no Forte Santa Catarina. Curtimos um choppinho na orla da praia. Pegar a praia mesmo. Never. Aquela ideia de colocar os pésão na areia pra curtir caipirinha. Não rolou de novo. É um karma, hein? Um dia eu vou fazer um projeto caipirinha na praia. Vou fazer a orla do Brasil inteiro. Fazer uma foto em cada praia do Brasil segurando um copo de caipirinha. Eu vou morrer de cirrose no final do projeto. Mas, rapaz... Tá filmando? Tá filmando, tio. O chão. Tá filmando o chão. Já que tem aquele que é mais velho? Não, não. Tá bonitinho. Ó, ó, ó. Vou me empolhar o estilo aqui, tá? Estou a 9.974 quilômetros. Desde o momento que eu saí de casa. Com os 3 mil que faltam... É... Vamos, vamos. Oh, não, 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 não! Tchau. 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 Fechando definitivamente a 230, tchau Trás Amazônica, obrigado por tudo e agora acessando aqui a VR-101, Governador Mário Covas, tive o prazer de conhecê-lo, o senhor Mário Covas. Ele é lá da Baixada Santista, era amigo pessoal da minha avó, da família do meu pai, eles tinham um colégio e todos os anos se comemorava o aniversário do colégio com um coquetel, uma festa bacana. E o doutor Mário Covas frequentava essas festas no adversário do colégio, prestigiava, na época ele era vereador. E anos mais tarde, quando eu fiz estágio no Departamento de Comunicação da Sabesp, lá na Baixada Santista, eu fui fazer o cerimonial de uma inauguração de uma doutora em Ilha Bela e o Mário Covas era governador na época. E aí eu tive o prazer de encontrá-lo agora na vida adulta, ainda não tinha me formado, mas já estava encaminhado. E aí eu me lembro quando eu cheguei pra ele e falei assim, o senhor talvez não se recorde de mim, mas eu sou neto da dona santa do colégio nações unidas. E ele ficou felizão, abriu um maior sorriso e falou, rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou fazendo o cerimonial para o senhor, eu trabalho no Departamento de Comunicação da Sabesp, aqui na Baixada Santista. O mundo é pequeno demais, brother. Boas recordações. Era uma pessoa boa. E agora eu estou na sua rodovia, doutor. Vai me levar até em casa. É. Estou prestes a virar 10 mil quilômetros nessa viagem. Vamos lá, painelzinho, muda pra mim. Ah, você está de brincadeira que você não vira. Como assim? Ele não vira? Ah, velho. Não. De novo, não. Cara, o Trip 1 não vira 10 mil. Ele trava no 99999. Fala sério. Tá lá, aí, ó. Não vai. Já estou a 2 quilômetros tentando filmar esse painel aqui, ó. Ele não vira 10 mil. Cara, o que acontece com esses engenheiros que polam esses painéis, velho? Dá pra acreditar? Olha aí, travou no 9999. Eu não posso fazer uma viagem de 20 mil porque o Trip 1 não vai me acompanhar. E aí, por exemplo, a gente está trabalhando. Pra ver, eu vou fazer uma viagem de 20 mil. Viver o que está me fazendo. Viver o que está me fazendo. Olha aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E eu tinha planejado não passar por esses trechos urbanos, né? E aí agora vamos ver como é que tá essa estradinha aqui Essa aqui é a... 126 80 km até Caruaru Nos meus planos eu já tinha passado de Caruaru Mas o menino tá com o GPS Tá todo menino faceirão, macaco de tetas Seguindo o GPS Ele acha que sabe mais que o GPS Então ele não acata as indicações Mas vamos lá Tamo passeando Fazendo o nosso retorno pra casa Então Compromisso é só com as estradas Nada mais Tchau 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 Já estamos chegando em Paulo Alfonso, quem vê pensa que ele pilota desse jeito, nossa terceira divisa hoje, saímos da Paraíba, entramos do Pernambuco, saímos do Pernambuco e entramos em Alagoas, saímos de Alagoas e entramos na Bahia, já estamos na Bahia papai, e agora chegando em Paulo Alfonso, maravilha, que dia lindo, estrada gostosa, show, show, show de dia, 560 quilômetros já rodados, já já estamos no nosso hotel, Alagoas com Bahia, essa ponte, do lado de lá, ai papai, não para papai, vou bater em seu, do lado de fora essa ponte é linda, aqui de cima não dá para perceber, mas é uma ponte metálica muito bonita, a gente passou lá daquele lado lá, demos a volta, cor do sol lindo, cara o nordeste faz o Brasil parecer muito pequeno né, num dia só quatro estados, ai papapá, parece eu estou na Europa, rápido de atravessar esses estados, para quem passou dias atravessando o Mato Grosso, o Amazonas, aqui é tudo curtinho, é tudo apertadinho, um do ladinho do outro, fantástico, deixa eu pegar essa cena aqui para vocês, de todos os ângulos, não sei se vai da bateria até o hotel, mas, olha isso, cartão postal, fantástico, aqui ó, esse lado também, olha que prainha charmosa, tem uma cerveja aí, hein, olha isso, olha que delícia, ah meu pai, E aí E aí Se inscreva no canal